É no fim de ano que as vendas ficam mais aquecidas. Os clientes compram agendas, cadernos de planejamento e calendários para apresentear e também já se organizar para o próximo ano. Os produtos feitos pela Jaqueline são todos artesanais e personalizados. No site, o cliente escolhe modelos, define o nome que vai na capa e recebe um artigo único e exclusivo. Em 2018, quando a Jaqueline começou a empreender, ela ainda era estudante de engenharia civil, já era formada em saneamento ambiental e assim que a filhinha caçula nasceu, ela então decidiu se dedicar a uma paixão antiga, que é justamente isso, essa produção de material de papelaria. E aí, foi uma escolha que hoje você fala. Foi a escolha certa, Jaqueline? Foi, foi sim, porque depois que eu comecei a trabalhar com papelaria, eu consegui ver o crescimento das minhas filhas, trabalhando, trazendo renda para casa e cuidando delas também. Hoje elas estão aí com 5 e 7 anos? 5 e 7 anos já. E você pode fazer o seu trabalho em casa? É a sua principal fonte de renda? Sim, é a minha principal fonte de renda. Os preços das agendas variam de 57 a 90 reais. E ao longo do ano, ela produz ainda diários de maternidade, livro do bebê, entre outros artigos para gestantes. Eu pretendo expandir, vender em outros lugares também, ter uma loja física para a pessoa poder ir lá, mas eu quero continuar como personalizado. E aí eu tenho vontade de ter uma loja física, que a pessoa vai, escolhe o produto e a gente monta na hora. Nájela se encantou pela saboaria, a arte de produzir sabonetes perfumados e decorativos. E hoje o que começou como um hobby é fonte de renda da aposentada que trabalhou 23 anos numa multinacional. É bem diferente, mas me dá muita felicidade ao mesmo tempo, sabe? O artesanato, de maneira geral, você tem que ser feliz ao fazê-lo. Então, é bastante vasto, né? E a área da saboaria, eu gosto muito de artesanato, mas a área da saboaria é a que mais me encanta, a que mais me envolve. As encomendas de fim de ano começaram em outubro. As vendas são feitas pelas redes sociais. E ela trabalha sem parar para atender a demanda que é três vezes maior nessa época do ano. Os clientes buscam produtos artesanais e personalizados para presentear com muito carinho. E aqui ela tem desde lembrancinhas que custam seis reais até kits mais elaborados a partir de trinta reais. Eu comecei a buscar nas redes sociais, a buscar vir, assistir vídeos, assistir aulas. Aí, logo, me encorajei. Na primeira, o primeiro lote de sabonetes que eu fiz, eu vendi inteiro. E aí, eu me empolguei, né? O economista destaca. As festas e comemorações de fim de ano representam uma excelente oportunidade para o pequeno negócio. Os pequenos negócios têm maior facilidade em ajustar a sua produção de acordo com o tema da festa. Então, Natal, Ano Novo, festa de final de ano de empresa, Amigo Secreto, são sim oportunidades de fazer aquela venda de última hora, conveniência, do delivery também. Então, é um mercado que tende a aquecer bastante nessa época. A Nájela e a Jaqueline confirmam. Recebo muito elogio, graças a Deus. Todo mundo ama, fala que quando recebe, tem a sensação de estar recebendo um presente. Hoje está realizada? Estou realizada, graças a Deus. Estou feliz, muito feliz com meus sabonetinhos. Visstas. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.